O pai da técnica de enfermagem, Franciele Robert da Silva, de 33 anos, morta no domingo pelo ex-marido, também morreu ontem, segunda-feira, dia 6. Aparecido José da Silva, de 67 anos, tentou impedir uma briga entre a filha e o genro. Os dois foram esfaqueados. Franciele morreu na hora e o idoso foi encaminhado ao hospital. O ex-marido, de 36 anos, não aceitava o fim do relacionamento com Franciele e matou a ex-mulher em frente à filha do casal, de 12 anos. Com uma segunda morte, o autor passa a responder por feminicídio e homicídio. O suspeito chegou à residência de Aparecido José da Silva pelos fundos e forçou a entrada na casa. Ele entrou em luta corporal com o idoso e o feriu gravemente. Depois, foi até o quarto onde a ex-mulher tentava se esconder junto com a filha dela e arrombou a porta golpeando a técnica de enfermagem.